Voltando em tempo real, você já vendo aqui conosco no estúdio Paula Sampaio, Elivaldo Barbosa, a Sábia Barreto e o deputado federal Francisco Costa, quem saudamos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, boa tarde, Joelson, a todos aqui presentes. Me dirigir aqui e saudar todos os nossos telespectadores aqui do Jornal do Piauí. Deputado federal Francisco Costa do Partido dos Trabalhadores. Paula, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde novamente, Joelson, também ao deputado e ao nosso público. Elivaldo, boa tarde. É isso, Joelson, boa tarde, boa tarde ao deputado Francisco Costa e a você que está em nossa companhia. Seja bem-vinda, Sábia, boa tarde. Ótima tarde, não deu para entrevistar o deputado em Brasília, ele veio para a Terezinha para a gente fazer a entrevista. Conversa para ser aqui nos nossos estúdios. Vamos conversar com o deputado, porque ele é presidente agora da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Venceu uma eleição que aconteceu com 28 votos na comissão e aí agora terá um desafio pela frente, debater os assuntos da saúde no Congresso Nacional. Deputado Francisco Costa, antes de mais nada, é o seu ramo, né? A sua formação é na área de saúde, o senhor é médico. Agora, como é que o senhor primeiro recebeu a informação de que estava eleito? Como é que funcionou essa articulação? E qual é a importância dessa comissão dentro dos debates da Câmara dos Deputados? João Elcio, primeiro dizer que a Comissão de Saúde é uma comissão muito estratégica, realmente, lá na Câmara Federal, porque debate é um assunto que é de grande relevância, é uma grande cobrança por parte da população brasileira, a melhoria dos serviços públicos de saúde. Então, é um debate frequente e muito almejado ali naquela casa. E é de costume na Câmara buscar que as bancadas maiores ocupem, naturalmente, façam as suas primeiras escolhas sobre as comissões que querem presidir. E a Comissão de Saúde está sempre entre as maiores? Está sempre uma das mais procuradas. Então, o que competiu ao Partido dos Trabalhadores é ficar com a Comissão de Fiscalização e Controle e também a Comissão de Saúde, sem nenhum demérito a nenhuma das outras comissões que também ficará sobre a condução da federação, porque a escolha é pela federação PT, PCdoB e PV. E como ficou a cargo do Partido dos Trabalhadores a indicação da Comissão de Saúde, o nosso nome foi apresentado pela bancada e não teve disputa dentro do PT, até mesmo pela nossa formação acadêmica, por ser médico, por ter experiência como gestor na área da saúde, ter sido prefeito, já ter atuado também na Comissão de Saúde, ajudou no credenciamento para isso, além do que a representatividade da bancada do Estado do Piauí. O Estado do Piauí, proporcionalmente, no Partido dos Trabalhadores, tem 40% da bancada federal do seu Estado. Então, isso também pesou na hora dessa escolha. O importante é que a gente acabou sendo escolhido, referendado lá pelos membros da comissão e agora fazer aqui com muita responsabilidade a condução dos trabalhos dessa comissão neste ano. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência como é feita essa organização de distribuição de espaços em comissões, porque a gente viu deputados bolsonaristas, até de uma aula mais radical, em comissões muito importantes, como a Comissão de Educação, com o deputado Nicolás Ferreira, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, porque é ela que diz se aquele projeto vai tramitar nas outras comissões ou não, se é legal ou não, com deputados mais à direita. Portanto, seria aí uma derrota do governo Lula e como lidar com esses deputados, com esse perfil mais conservador, justamente em comissões e pautas que são tão caras e tão importantes à esquerda. Ou seja, o PT abriu mão, teve que abrir mão, foi algo estratégico ou foi uma derrota do governo Lula no Congresso? Primeiro que nós precisamos separar o governo também do legislativo, o executivo do legislativo. Isso é reflexo um pouco que o povo escolheu o presidente Lula para ser o presidente da República, conduzir o poder executivo, mas não fez a mesma coisa aqui na Câmara dos Deputados, elegendo deputados e deputadas numa proporção que pudesse dar mais tranquilidade nessa governança que é tão necessária, nessa harmonia do poder executivo e legislativo. E o que se adota na Câmara é que a proporcionalidade de cada bancada, o tamanho de cada bancada, é o que conta na hora da escolha, na sequência de preferência. O Partido dos Trabalhadores, no ano de 2023, foi quem presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das comissões que considera mais importante. Mas esse ano tinha que ter rodízio e a outra maior bancada que tem na Câmara, e realmente a maior bancada é a do PL e ficou com o PL essa comissão. O Partido dos Trabalhadores preferiu a comissão também de fiscalização e controle e a outra pedida do PL, mais estratégica para eles, foi a comissão de educação. O que não se esperava era que o PL escolhesse o deputado que acabou escolhendo, porque por ser uma comissão temática de uma área muito essencial para a população, que é a área da educação, espera-se que tenha um critério mais técnico na escolha de quem vai conduzir esse trabalho, para que busque realmente o debate, a essência para que as proposições que chegam na comissão, sejam elas oriundas dos próprios deputados e deputadas ou do poder executivo, elas possam ser dissecadas, debatidas, de uma forma a aprimorar para que a política pública, ao final, seja algo importante para a população. E a gente fica preocupado porque a escolha que foi feita pelo PL não se espera que tenha essa produção, esse debate, que é mais um debate ideológico que deve acontecer nessa comissão. Mas, por outro lado, é a presidência de uma comissão importante. Mas ser só presidente, como eu estou na presidência da comissão de saúde, não quer dizer que a gente vai ditar o que vai acontecer. Lá existem os membros e os membros é quem votam as matérias. E o Partido dos Trabalhadores está presente também na comissão de educação, membros de partidos aliados estão presentes na comissão, mas a indicação da presidência acaba sendo referendada por um acordo de líderes baseado realmente na proporcionalidade de cada bancada. Então, o PL escolheu, por ser a maior bancada, a educação. E como ele escolheu a educação, naturalmente ele escolhe o seu representante que vai presidir esta comissão. Saúde tem um peso muito forte no orçamento da União. E, consequentemente, é um segmento que envolve todo o país em investimentos. E o Brasil, com os problemas de dengue, de assistência à saúde, de fortalecimento do SUS, como o senhor pretende conduzir a comissão de saúde no sentido de orientar recursos do orçamento para enfrentar essas demandas? É importante destacar, até fazendo um comparativo, que entendo que o Partido do Salvador saiu fortalecido em ficar com a comissão de saúde, porque é a comissão que teve a manutenção das indicações de emenda de comissão, as que ficaram preservadas em um maior volume foi exatamente a comissão de saúde. Isso possibilita que, através mesmo de direcionamentos de recursos oriundo a essas emendas de comissão, possa, claro, que num diálogo feito com os deputados, tanto da comissão como também os demais, mesmo dialogando com os líderes dos mais diversos partidos, e com o Ministério da Saúde, possamos identificar onde estão as fragilidades, onde esses recursos devem ser melhor aplicados. Estamos vivendo um momento em vários estados, são cerca de nove estados, oito estados e o Distrito Federal, que já declarou estado de emergência, por conta da situação da dengue, da dengue, que é uma arbovirosa que incomoda todo ano, e que esse ano realmente tem aparecido muitos casos, aqui no Piauí também tem uma quantidade já significativa de casos, então precisa ter um direcionamento para situações como essa. Como também pensar na área da rede de urgência e emergência, preocupação que tem que ter, acima de tudo, com a atenção primária, que é o pilar central da saúde pública, a saúde mental e várias outras áreas. Então, compreendemos que é uma comissão estratégica, que bem dialogada nesse planejamento com o Ministério da Saúde, ouvindo naturalmente a representação dos municípios, que é feita pelo Conasemes, a representação dos secretários estaduais, que é feita pelo Conas, a gente possa aprimorar uma forma, de além da discussão legislativa, mas até mesmo o direcionamento desses recursos possam ser importantes e de uma forma mais criteriosa para beneficiar a população brasileira. Deputado, hoje pela manhã, houve um fato aqui em Terezina, que foi uma vistoria do Conselho Regional de Medicina, no Hospital de Urgência de Terezina, inclusive não descartando a possibilidade de uma interdição ética em parte do hospital que vem enfrentando falta de insumos e também de alguns equipamentos que são necessários para o bem-estar dos pacientes, o trabalho também dos profissionais. E a gente tem visto o prefeito, doutor Pessoa, cobrar uma maior participação do governo do Estado, do governo federal, uma mobilização da bancada federal também no custeio da saúde aqui da capital. O senhor, com a experiência que tem como gestor, deputado agora também presidente da Comissão de Saúde, avalia que existe uma saída para essa situação, pode haver, de fato, uma maior participação do governo federal, estadual, nessa solução que o Terezina tanto espera? Olha, compreendemos o momento de dificuldade que passa, já é notório, os serviços de saúde no município de Terezina. Eu entendo que é momento, é de união, acho que é momento de não estar apontando aqui culpado, culpa é de A, de B, governo esse ou aquele, acho que é momento de fazer uma integração maior, acho que o município vê o máximo que pode avançar, o que é que o governo do Estado, o próprio governo federal, a bancada federal, que já tem feito, a bancada federal já tem colocado recursos para o município de Terezina para a saúde, eu mesmo coloquei recursos para o município de Terezina, o senador Marcelo Castro já colocou recursos, tem, foi colocado uma emenda de bancada de todos os parlamentares, deputados e senadores, para a saúde de Terezina, para o ano de 2024, mas se tem uma dificuldade emergencial, eu até me coloco inteiramente à exposição, agora como presidente da Comissão de Saúde, de ajudar nessa mediação junto ao governo federal, que é o SOS que pode ser feito aqui para a saúde de Terezina, eu acho que é momento de unir forças, eu acho que a gente tem que deixar, embora seja um ano eleitoral, tenha pauta política, mas a saúde não pode esperar, então eu acho que essa possibilidade, ao invés de a gente estar apontando aqui culpados, buscando justificativas, eu acho que é reconhecer que existe o problema, e buscar a integração entre governo municipal, estadual e governo federal, os deputados estaduais e a bancada federal para ajudar. E a possibilidade de se propor que o hospital de urgência de Terezina seja administrado pelo Estado, isso é algo discutível, aceitável, sob o ponto de vista da rede de saúde, que o senhor conhece, tanto trabalhando diretamente nela, quanto agora legislando em torno dela? Olha, eu compreendo, já fui secretário de Estado da Saúde, conheço muito bem a rede de saúde do Estado do Piauí, eu entendo que o governo estadual, ele já tem, também é importante a gente reconhecer, vários hostais sobre a sua administração direta, eu cito aqui o hospital de especialidades, que é o HGV, nós temos o hospital infantil, que é o hospital especializado para atender crianças, o hospital Natan Portela, que é de doenças infectocontagiosas, a maternidade de alto risco, que é a maternidade Evangelina Rosa, o hospital Areolino de Abreu, então assim, tem uma rede, o hospital da Polícia Militar já tem uma rede significativa. O hospital de urgência de Terezina já vem há muito tempo sendo administrado pelo município, só uma mudança do Estado para o município, eu acho que é momento de discutir, vamos repactuar o que é que precisa ser feito, tem que colocar na discussão, também essa repactuação financeira, com os outros Estados vizinhos, que usam muito os serviços dessas cidades que são fronteiriças, principalmente Terezina, mas também em Parnaíba acontece isso, ali em Floriana, em Urussuí, que acabam sendo utilizados, então precisa momento de encontrar uma saída definitiva, não adianta querer fazer um arranjo. A princípio, eu não enxergo, só uma mudança de gestão do hospital de Terezina, o HUT, para o Estado seria a solução, acho que a condução tem que ser pelo município, a gente vê aqui a boa vontade, a boa intenção do presidente da fundação, eu acho que a gente tem, é momento de unir forças, eu acho que tendo essa capacidade do diálogo, a gente consegue realmente dar uma resposta mais rápida para a população, porque não dá para esperar, a população não tem que se envolver em processo eleitoral, nem esperar a eleição, ela precisa de uma solução mais rápida. Deputado, não tem como a gente não falar de política, e o senhor é um representante daquilo que a gente chama de PT raiz. E o meu questionamento é, o PT está perdendo a identidade? Eu vou apresentar o contexto, por exemplo, em alguns municípios beneditinos, ao Ferraz, a gente tem as lideranças do diretório municipal, sendo afastadas temporariamente, porque novos filiados estão em conflito ali na região, e o PT decidiu, ao invés de fazer uma intervenção, de afastar, como se chamam, companheiros históricos, fazer um afastamento temporário, para abrir espaço para esses nomes, que muitas vezes rivalizaram com os petistas naqueles municípios. A gente está vendo agora em Teresina, a entrada de nomes, que eram aí de outras siglas, inclusive que travaram fortes debates e discussões até ideológicas com o PT. Então, o PT está perdendo a identidade ou não? Está caminhando para o centro, está caminhando para agregar forças que possam fortalecer a sigla. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa estratégia. Eu sei que tem muitos petistas que discordam, que concordam, o senhor está em que time? Eu compreendo, sabe, que o Partido dos Trabalhadores está num momento importante, tem o presidente da República, tem no Estado do Piauí, tem o governador do Estado, que é muito bem avaliado pela população, várias pesquisas deixam isso muito claro, tem uma bancada grande de deputados estaduais, tem uma bancada grande de deputados federais. Então, eu não vejo problema em o partido ter a ambição de aumentar o seu número de prefeitos, aumentar o seu número de vice-prefeitos e vice-prefeitas, de vereadores e vereadoras nos municípios do nosso Estado. Então, eu entendo que, em dado momento, às vezes não consegue ter uma convergência de diálogo entre as forças políticas lá no município. E como agora? É um momento diferente. Não é só o PT, é uma federação, que aí tem o PT, tem o PV, tem o PC do B, e muitas vezes o diretório estadual tem avocado essa situação para uma discussão mais profunda, compreendendo cada situação. Para quem teve um alinhamento, não é razoável a gente ter um município onde o PT tem a possibilidade, tem o interesse de ter nomes, de disputar a candidatura majoritária. E, muitas vezes, por um interesse, um pensamento só de uma liderança, embora fiel, que sempre teve ali no partido, às vezes não quer, por uma relação de amizade, deixa de pensar no projeto maior. Então, tem momentos que precisa realmente ser aprofundado esse debate. Eu acho que na política a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo, compreender que pode ter tido um momento em que uma liderança não caminhou conosco, mas que agora está se dispondo, e entendo que na política a gente tem que buscar somar, trazer mais pessoas que comungam com aquele pensamento, com aquela ideologia. O PT não está abrindo mão do que para ele é fundamental. a defesa ideológica do seu partido. Agora, a gente não tem por que estar rejeitando pessoas a se agregarem a esse partido. Então, eu sou defensor que o partido possa somar, para a gente poder se fortalecer, ter mais prefeitos e prefeitas, poder ter mais vereadores e fortalecer, para que o partido, em 2026, também esteja mais forte. Nós vivenciamos uma situação hoje, no governo federal, onde o presidente Lula, para governar, precisa de vários partidos que não estiveram com ele na eleição de 2022. E isso, por que o partido, onde tem condição de aumentar suas bancadas, não poderá se fortalecer, até mesmo para estar mais presente dentro da pauta que tem prioridade no partido. Então, eu compreendo que, se é possível avançarmos, deveremos fazer isso. Deputado, eu quero agradecer ao senhor pela entrevista, pela conversa aqui com a gente no Jornal do Piauí, deputado federal Francisco Costa, presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados em Brasília. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.